A palavra é a senadora Ana Mélia. Caro presidente Garibaldi Alves, meu conterrâneo do outro Rio Grande, do Norte. Eu sou do Sul e assim gosto de tratá-los. Caro relator Ricardo Ferraz, cumprimentos pelo belo relatório feito. E queria cumprimentar os colegas senadores, especialmente o doutor Rodrigo Janot, pela serenidade, pela forma com que respondeu até agora e sei que será até o final, todos os questionamentos. Acaba o senador Jorge Viana de receber uma mensagem de Santana do Livramento, lá longe na fronteira com o Uruguai, vizinha de Ribeira, de Duda Pinto, que é um jornalista que eu respeito muito, que está acompanhando essa sessão, quando eu fiz o manifesto de que a sessão vai se prolongar um pouco mais para que possa a sociedade gaúcha e brasileira e mineira, em homenagem ao nosso procurador, acompanhar. Vossa Excelência, na sua exposição, usou algumas palavras que eu, como jornalista, tenho a obrigação de cuidar melhor delas. E foi uma delas que esta operação, senadores, Lava Jato, causou à Vossa Excelência um impacto pessoal muito grande. E aqui eu quero fazer uma homenagem à Júnia Ladeira, que certamente deve ter sido, ao longo desse tempo, o ombro amigo e solidário nas horas mais duras e agudas. Então, eu queria saber desse impacto pessoal, se ele decorreu mais das pressões internas ou externas, qual foi o momento mais dramático nesse episódio todo da Operação Lava Jato. E queria também cumprimentá-lo pela notícia que Vossa Excelência deu, de que a Procuradoria-Geral da República brasileira acaba de receber uma certificação internacional de qualidade do seu funcionamento. Eu diria, a Procuradoria ganha um ISO 9 mil em matéria de qualificação. 2001 ou 2010, 2009, 9 mil, 9 mil e 1, 14 mil, toda a mais alta graduação. Então, eu queria fazer esses dois registros com essa pergunta. E, claro, foi muito recorrente aqui, doutor Rodrigo Janu, a questão relacionada à colaboração premiada ou, mais repetidamente chamada, a delação premiada. A Lei nº 12.850, de 2013, até louve-se a iniciativa da Presidente da República, Dilma Rousseff, de tê-la aprovada, ela fixa requisitos para a obtenção de benefícios, tais como resultados a serem atingidos a partir da colaboração, bem como estabelecendo direitos do colaborador até itens essenciais do termo de colaboração. A par desses requisitos e parâmetros, quais critérios V. Exª utiliza para aferir a consistência aprobatória e a espontaneidade de uma colaboração premiada? Ainda sobre esse aspecto, há notícias de que, insuflados pela advocacia, que atua na defesa de implicados na Operação Lava Jato, alguns membros do Poder Legislativo estariam se posicionando pela revisão de pontos da legislação criminal que prevê a delação premiada ou colaboração, como é o termo técnico, principalmente para estabelecer a vedação desse acordo, estando o potencial delator ainda preso. Lembro aqui, declaração sua, de que, no caso da delação, 80% dos que se propuseram a essa participação colaborativa na investigação estão soltos, não estão presos, e apenas 20% estão na prisão. Qual é a sua opinião sobre essa tese revisionista, e especificamente sobre a validade dos elementos probatórios obtidos em delação premiada, estando o delator ainda preso? E o que esta lei, doutor Rodrigo Janot, representa para o País, principalmente neste momento em que a Operação Lava Jato tem sido determinante sobre os desvios de lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro. E eu agora trato de uma outra questão, e aí encerro, sobre vazamento. No meu Rio Grande do Sul, senhora Presidente Garibaldi Alves, caro doutor Rodrigo Janot, está sendo conduzida pela Procuradoria-Geral da República, com a colaboração da Polícia Federal, uma investigação que apura suposto desvio na concessão de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, de alto alcance social, que teriam prejudicado milhares de produtores nos municípios de Santa Cruz do Sul e Sinimbu, e desviado dezenas de milhões de reais. No âmbito dessa investigação, teria ocorrido um vazamento de informação do inquérito, que era sigiloso, para a imprensa, que, cumprindo o seu papel, as divulgou, e que teria resultado no adiamento de uma importante operação policial. Nesse contexto, senhor Procurador, V. Exª reconhece a existência desses vazamentos de informações, em especial dos que se chamam vazamentos seletivos? Esses vazamentos são investigados, se eles, porventura, ocorrem? Como eles podem influenciar nas investigações? Qual é o impacto disso? E aí, eu lhe pergunto, agora como jornalista, pode-se admitir que o vazamento possa ser intencional para comprometer a investigação e a qualidade dela, que estejam em curso essas investigações, na Procuradoria e na Polícia Federal, envolvendo personalidade com foro privilegiado, como no caso do Pronaf, no Rio Grande do Sul? Essas são as minhas questões, doutor Rodrigo Janot. Uma palavra, doutor Janot, para responder as indagações que a senadora acabou de formular. Senadora, só uma correção. A gente não recebeu o ISO ainda, o ISO deve concluir essa semana ou na próxima, mas o processo já está ultimado. A questão da colaboração e a consistência daquilo que consta do conteúdo. Eu vou tentar ser breve aqui para dar como é que se faz o procedimento disso. A primeira exigência da lei é que a colaboração seja espontânea. Então, o Ministério Público e a Polícia não podem induzir uma colaboração. Ela tem que ser espontânea. A colaboração, ela ajuda muito a investigação, mas ajuda muito ao réu também. Como é que, então, nós estamos estabelecendo esse procedimento? O réu, preso ou solto, representado por seu advogado, e o advogado tem que acompanhar todos os atos da colaboração, é essencial que ele acompanhe, ele diz, olha, o meu cliente tem interesse em colaborar com a Justiça. E faz, então, um apanhado rápido do que o cliente saberia em relação a fatos tais, tais e tais. Isso é de forma oral. A gente, então, pega as investigações e o curso e diz, bom, o que essa pessoa está dizendo, o que pode colaborar com a nossa investigação? A investigação está avançada? Se ele me fala o que eu já sei, é óbvio que não há colaboração. Então, ele tem que me dar algo que seja essencial para a investigação e que nos ajude a prosseguir na investigação. A partir do momento que a gente identifica, então, que há interesse em receber o réu colaborador, o advogado começa a elaborar o que a gente chama de anexos. Então, por escrito, ele coloca, de uma forma sem assinatura, para não se vincular àquilo ali, o que o cliente sabe sobre determinados fatos. E cada fato é um anexo. Anexo 1, fato tal. Anexo 2, fato tal. Anexo 3, fato tal. E assim por diante. A gente, de posse disso, te analisa, aqui está muito fraco. E, geralmente, eles não dizem os nomes de primeira, quais são as pessoas envolvidas. A gente só vai saber isso em uma etapa seguinte. Então, começa, então, não, esse anexo está fraco e eu queria que você reforçasse o que o seu cliente efetivamente sabe sobre a questão. Então, ele começa a aprofundar o anexo, a aprofundar o fato e dar os indicativos de prova daquele fato que ele tem. Ele pode se referir à pessoa ou pode só se referir à pessoa a partir do momento em que haja a homologação do acordo. Então, via de regra, tem uns que se referem a pessoas, outros não se referem a pessoas e outros fazem um misto. Referem a pessoas e não referem a pessoas no mesmo termo de colaboração. Identificado a substância, então, disso, que isso pode auxiliar na investigação, a gente, então, faz o acordo. O acordo é um contrato jurídico que estabelece cláusulas, enfim, com balizamento legal, do que é aquele acordo, qual é a obrigação do colaborador e qual é a obrigação do Estado frente àquele colaborador. Feito esse acordo, ele é levado à homologação judicial. Homologado o acordo, o colaborador já tendo a segurança jurídica de que ele, por exemplo, ele vai ter uma redução de pena e que vai ter um regime diferenciado de cumprimento dessa pena, ele, então, começa a prestar depoimentos. Somente nesse momento é que os depoimentos sofrem o contraditório. Então, nós vamos poder, agora, arguir o colaborador. E são depoimentos longos. Então, uma colaboração média leva aí dez dias. Então, assim, é desgastante para todos nós. o interrogatório que se faz do colaborador. Essas colaborações são todas gravadas em áudio e vídeo para a segurança do colaborador e para a segurança dos investigadores, para que amanhã não se diga que houve pressão, que houve isso aqui. Então, é tudo gravado em áudio e vídeo. E os termos de colaboração são assinados em duas vias, que são lacradas e depositadas em disposição do juízo. Feito isso, seguem as petições feitas pelo Ministério Público para que cada anexo daquele no Supremo vira uma PET. Em primeiro grau, já vira inquérito de cara. Então, ou uma notícia de fato, ou um pique. No Supremo é PET e o PET é inquérito. Feita essa cisão dos fatos, a gente ou instaura a investigação ou chega à conclusão de que aquele fato imputado a fulano é um fato atípico, porque o colaborador com medo de ter contra ele uma argüição de que ele omitiu ou ele falseou, ele fala tudo, tudo o que ele sabe. E tem fatos típicos e fatos que são atípicos. Então, o que é atípico a gente arquiva, o que é atípico a gente inicia a colaboração. No que se refere, essa lei representa, no meu entendimento, para a justiça brasileira e para a investigação dessas infrações, um avanço sem tamanho, um avanço enorme. Como já disse, ela possibilita agilidade na investigação e possibilita agilidade no processo penal. A história dos vazamentos é óbvio que pode haver vazamento, sim, tem muita especulação também. E esses vazamentos, essa que a senhora se referiu no Rio Grande do Sul, foi instaurado, sim, um inquérito e ele ainda corre sobre sigilo, mas já temos identificado a pessoa que violou o sigilo profissional. Eu não vou dizer que agora, mas já está identificado e ainda corre sobre sigilo, mas está identificado. Um vazamento dessa pretensa colaboração do senhor Ricardo Pessoa, que foi ter a uma revista, esse também está com inquérito instaurado para apuração desse vazamento. E esse vazamento para essa revista, eu posso lhe assegurar que não foi de nenhum investigador. Como é que eu constato isso? Aqueles anexos que são preparados lá pelos advogados, a cada evolução dos anexos, a gente tritura o anexo anterior. O último anexo, um colega que trabalha comigo, não triturou e guardou no cofre. Por aqui, juntou na papelada e guardou no cofre. E o que saiu para uma determinada revista, a gente comparou com o anexo. Tinha expressões ali que eram as piadas do que estava no anexo e não do que estava nos interrogatórios. Porque, como o anexo é um resumo, o que está no interrogatório já submetido a contraditória e a interrogatório mesmo nosso, pode até divergir inicialmente daquilo que está no anexo. Então, esses vazamentos são apurados sim. Do Rio Grande do Sul, a gente já, inclusive, identificou o autor desse vazamento. Se pode haver vazamento com a finalidade de prejudicar a informação, pode sim. Pode sim. E o que eu acho é que esses vazamentos, eles prejudicam muito a pessoa daquelas pessoas apontadas. Então, assim, se um colaborador, ele aponta um fato vinculado a uma pessoa, o fato de você liberar o nome desta pessoa antes mesmo que essa colaboração possa ser liberada do sigilo, é um dano à imagem da pessoa, com certeza que é. Então, são vários os motivos que esses vazamentos podem levar a acontecer. para dano à imagem da pessoa, pode ser sim para prejudicar a investigação. Bom, acho que respondi tudo. Para réplica, caro, doutor Rodrigo Janot, foi muito bom esse esclarecimento de Vossa Excelência, porque há muita, digamos, interpretação equivocada a respeito desse Instituto, que é a colaboração premiada. Imaginando se Vossa Excelência usou muito a palavra espontânea e também as consequências e que isso não é prova definitiva para instruir uma denúncia. Eu não sou advogada, mas entendo dessa forma. E que a Itália, democracias muito consolidadas, a Itália, a França, os Estados Unidos usam esse Instituto dentro do seu Código Penal para efeito de investigação que é um facilitador em alguns casos. Então, foi muito didática a sua explicação a respeito dessa questão que se faz no Brasil algumas incompreensões como se fosse uma espécie de pau de arara. Não é espontâneo dar sequer e tem consequências se não disser a verdade em relação à denação. Exatamente, criminaliza a mentira. Mas eu queria voltar porque no seu pronunciamento e foi bom um senador ter pedido que viesse a cópia, o senhor diz ali uma frase, não podemos menosprezar os fatores que ameaçam obstruir o diálogo institucional nesse contexto de certa polarização dos embates sociais e de dificuldades decorrentes da apuração de grave caso de corrupção que inevitavelmente tem reflexo sobre pessoas físicas e jurídicas, não obstante a atuação responsável do Ministério Público na investigação. Eu tenho a curiosidade de saber que fatores são esses que ameaçam obstruir o senador. Doutor Rodrigo. Senadora, a pessoalização dos casos eu acho que é um fator ruim, o trabalho para que as instituições deixem de ter esse diálogo institucional e que possa haver um rompimento institucional. Eu acho que isso não interessa a ninguém, o país hoje dá uma demonstração interna e externa de que a nossa democracia está madura sim, que as instituições em momentos como esse têm que funcionar, tem que haver o diálogo institucional. Agora, qualquer manobra para que isso não venha a ocorrer, isso é muito ruim para até a estrutura do processo democrático. Então, não se pode pessoalizar as investigações e não se pode ter a investigação como algo que iniba o diálogo institucional. Foi nesse sentido. Eu agradeço ao presidente José Marião e queria dizer ao doutor Rodrigo Janot para encerrar que, assim como em relação à PEC 37, que lutei muito para que evitasse aquela mordaça o Ministério Público, também vou trabalhar nos meus limites da minha responsabilidade de evitar o revisionismo desta lei que está sendo tão útil. Muito obrigada. Ministério Público agradece.